Bom dia a todos, acho que não tem palavras para explicar o que eu estou sentindo, é uma mistura de sentimentos, é uma alegria grande por poder estar aqui de novo. Sentado aqui, mas ao mesmo tempo, é um luto por ter perdido vários. Desculpa, desculpa. Por ter perdido muitos amigos, mas como eu postei uma foto esse dia falando que seguirei em frente, honrando os que hoje foram morar com Deus e honrarei seus familiares que aqui ficaram, que hoje estão sentindo a dor. Então farei de tudo para voltar a jogar, com muita paciência, mas farei de tudo para poder dar muita alegria ao seu Plínio, aos médicos aqui que estão aqui presentes, o Mendonça, o Edson, todo mundo que torcem pela Chapecoense. Então farei de tudo para dar muita alegria para esse pessoal aqui. Cara, Deus, a única explicação. No momento que caiu aquele avião, Deus me pegou no colo e falou que eu tinha mais missão aqui na Terra. Por isso que Ele não me levou. Então a única explicação que tem é... Foram dois milagres na minha vida, cara. O primeiro de eu estar aqui, vivo, e o segundo de um milagre de eu poder estar andando. Pelo que os médicos me falaram, foi uma lesão grave que eu tive na coluna e hoje poder estar aqui, poder estar caminhando é milagre de Deus, cara. Só Deus.